Entrando aqui pra dar boas-vindas pras novas alunas do curso Como Chapar Barriga em 5 Dias. Vocês me perguntam como que vocês tiram as dúvidas comigo num curso online. É assim, meninas. Tô dentro da Hotmart, a minha plataforma. Cês tão vendo? Cês tão conseguindo ver, meninas? Ó, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu ensino vocês os exercícios. Eu falo pra vocês das dietas. Aqui numa outra aula onde eu ensino vocês a limpar, desintoxicar, desinflamar antes da dieta Chapar Barriga. Então aqui vocês assistem os vídeos, vocês têm acesso por um ano. Aí, meninas, assistiu a aula? São vários vídeos, ó. Você vem aqui, você vai baixar e você vai aqui, ó. Tá vendo as meninas aqui? Elas conversam comigo, ó. Elas perguntam aos comentários, perguntam o que querem. Aqui tá vendo tudo isso aqui. E eu respondo aqui, respondo por e-mail. Ai, André, eu não tô acostumada a usar isso. Tá na hora de aprender pra rejuvenescer a sua mente. Se você rejuvenescer a sua mente junto com o seu espírito e o seu corpo maravilhosa, você vai ficar uma deusa independente da sua idade. Então, linda, eu entrei aqui pra dizer que hoje ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você adquirir o seu curso como Chapar Barriga. Não perde essa oportunidade. Chama as meninas no WhatsApp e o pessoal do grupo VIP. As meninas que estavam com o cartão estourado, que queriam dividir no Pix, nós vamos liberar hoje. O valor do curso no cartão de crédito já mudou. Realmente, a gente não tem mais como manter. Por isso que vocês precisam aproveitar quando tem essas oportunidades, meninas. A gente não pode manter esse valor tão baixo por tanto tempo. Mas se você não quer usar o limite do cartão e quer dividir no Pix, você ainda consegue. Então, não perde a oportunidade. Hoje é o último dia e eu tô fazendo isso porque eu tô entrando aqui pra dar boas-vindas. A primeira semana é uma semana muito importante. Vocês recebem a lista de supermercado. Vocês compram tudo pra fazer em casa coisa simples e barata. Vocês começam a aprender os exercícios. Às vezes você deixa de investir numa coisa que é pra tua saúde, pro teu corpo, que vai mudar a tua vida pra sempre. Pra comprar uma outra coisa supérflua. Abre mão da cervejinha. Abre mão daquela roupa, daquele vestido. Abre mão pra que depois você possa adquirir tudo que você quer. Porque quando você ganha vitalidade e energia, você melhora até a sua performance no trabalho. Tá bom? Ainda dá tempo, hein? Chama as meninas do comercial e garante agora a tua vaga. Beijo no coração.